Pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil, lendo a palavra de Deus para o povo de Deus, como fazemos todos os dias, primeiramente na praça da rodoviária e depois aqui para você. Hoje é dia 5 de dezembro de 2016, segunda-feira. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, as preparações para a vida de Jesus ao mundo, começando com o anúncio do nascimento de João Batista. Vamos ler Lucas capítulo 1, partido verso 5, diz aqui a palavra de Deus. Quando Herodes era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel, que também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Isso aqui é João Batista, é o João, que depois se tornou João Batista. Assim está a palavra de Deus, o anjo, falando a Zacarias, dizendo que Deus ouviu as orações dele. Milagre, milagre, milagre. A Bíblia é cheia de milagres. Vamos ler a Bíblia com atenção. Vamos ler, meu povo. Ler a Bíblia diariamente com muita atenção, pedindo a Deus que fale ao seu coração. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.